Os motoristas do BRT fizeram greve no Rio de Janeiro, o que causou uma enorme dificuldade para a população que depende do transporte para chegar ao trabalho. Enormes filas eram formadas nos principais terminais rodoviários da cidade. A busca por uma alternativa de transporte foi disputada à força pelos passageiros. Os motoristas do BRT se reuniram na porta das garagens para organizar a paralisação que teve início desde a madrugada de hoje. Ao longo da manhã, a prefeitura montou um plano de contingência para atender principalmente a demanda da Zona Oeste. Mesmo assim, as filas eram enormes e os trabalhadores tinham que entrar em contato por telefone com os patrões para justificar o atraso. Nenhum veículo articulado saiu dos pátios de estacionamento. A prefeitura afirma que foi pega de surpresa e que opera a Transoeste de forma emergencial. Os demais corredores estão parados. Funcionários pedem melhores condições de trabalho, mais segurança e um reajuste nos salários, que não acontece há pelo menos quatro anos. Mais informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.